Olha só, e no jogo Atlético e Figueirense, pra mim, é mais uma vitória do Atlético. Barbada. Figueira é o famoso azarão. A zebra. Eu não tenho dúvida de falar isso aí. Vai lá, Baião. E aí? Olha o Chapecoense com o Cruzeiro no Mineirão. Meu negócio são números. O Figueirense tá jogando mais ou menos do jeito que o Cruzeiro tá jogando. O Atlético tá sobrando no campeonato. É o melhor time no futebol dentro do campeonato, não só nos números. O Atlético entra com o frango favorito. E olha aqui, Pérez, está difícil a gente apontar um jogo no campeonato do Brasil, onde a gente fala, esta equipe é franca favorita. E o Atlético é franco favorito no Brasil inteiro. O Atlético é o franco favorito. Se ele virar na frente aí, vamos supor, com quantos pontos o Atlético tá agora? Tá com... Chegar uns 35 virando na ponta, ganhando os jogos em casa, que não é complicado. Tem tudo pra ser campeão. É, o caminho... O que acontece é o seguinte, Pérez, o campeonato brasileiro de pontos corridos, ele tem algumas etapas. Quando a gente chega na 14ª, 15ª rodada, sempre aparece um ou duas equipes com poder de reação, que saem de uma zona intermediária, não é lá de baixo não, mas de uma zona intermediária, e sobem na tabela. Então aí pode ser o Cruzeiro. Não, eu não coloco o Cruzeiro. Eu acho que o Cruzeiro tá muito abaixo pra isso. Não tô dizendo no futebol, na condição de recuperação, mas na condição dos pontos. O Palmeiras seria esse time, tá certo? Que já deu uma subida e tal. Agora, o que é que ocorre? Aí você vê assim, mas um ou dois pode cair também. E você analisa, você não vê no Atlético a possibilidade do Atlético ser uma dessas duas equipes que possa cair o futebol, porque o Atlético tá num equilíbrio muito grande. Você vê isso onde? Talvez no São Paulo, talvez no Corinthians. Vale lembrar também, Vaião, que o Inter Nacional vem quente ali, né? Agora, né? Agora, depois que o Inter dançou na Libertadores... Pode ser até um time desse que você falou, intermediário. Com certeza o Inter vem quente pra... O Inter, Cavalho ou Paraguai? Mas esse negócio é o seguinte, o tempo de inventar no futebol já acabou, porque o treinador internacional inventa demais, gente. É o Inter Nacional... Invenção, não ganha campeonato, não. O Inter sempre é o eterno favorito, né? O Inter entra, a gente coloca sempre o Inter como um dos favoritos. E normalmente ele não chega. O que ganha campeonato brasileiro de pontos corridos, isso você pode escrever. É, manutenção de treinador, tem um trabalho constante e uma equipe homogênea. Aqui que o Levi fala, eu posso tirar no máximo três em cada jogo. Não posso passar disso. Tem que ter essa sequência. Se você ficar, cada partida, você entra com um time diferente. E, sinceramente, não veja o Inter Nacional como um time. Cravar a vitória aí, igual o Pérez que escavou, eu vou ser mais... Eu vou ser mais medroso, porque, ó, a Chapecoense veio complicar. O Joinville veio ao Atlético no Mineirão, no jogo das 11 horas lá. Conseguiu... O Atlético conseguiu ganhar de 1 a 0, aquele jogo chato. O Argel é um treinador muito chato em todos os sentidos, dentro e fora de campo. O Argel arma uma retranca aí, aí começa aquela coisa, não consegue fazer um gol. E vem sendo mantido. O Argel, um ano, hoje, completa um ano. Exatamente um ano. Olha, eu acho que... Eu concordo com os dois, vou ficar em cima do muro. Eu acho que o Atlético, obviamente, é o favor. Claro que é. Os números, o Atlético... Não só nos números, né? A gente... Vamos falar friamente, né, Bairro? Não só... Os números são frios, né? São frios, são frios. Mas se a gente... Mas eles contam a verdadeira história do futebol, né? Claro, mas se a gente transportar esses números para dentro de campo, não dá para comparar um time com outro, né? O time do Atlético, hoje, se a gente tivesse que colocar as fichas todas num time, provavelmente, provavelmente, que pode chegar bem para ser campeão, na minha opinião, esse time é o Atlético. Mas... Pelo futebol que tem mostrado, pelo trabalho do Levi, pela interação com a torcida, a coisa está caminhando de uma forma... Aí, outra coisa também, o time quer ser campeão. Se não ganhar do Figueirense dentro de casa, meu filho, pode juntar as malas e morrer. O Figueirense, o Cruzeiro fez isso nos dois últimos anos. Mas é o seguinte, o que define o campeonato são esses times pequenos, as pontuações... Porque se você perder para o Corinthians lá... Entre os outros, dá um equilíbrio. É, se você perder para o Corinthians lá de 1x0, estava normal, estava na conta. Você vem aqui e ganha dentro de casa. Agora, Figueirense é para bater aqui e lá. Havaí é para bater aqui e lá. Você ganhou seis pontos. O Fluminense não vai ficar ajudando toda a rodada, não. Exatamente.